e qualquer tipo de vídeo né aí outra coisa né falando em vídeos né aí eu falo você até fez lá e fez ela no twitter né a questão dos militares daqui é como tá ridicularizando os militares né tá zombando militares como a direita né a questão de resgate tudo mais ali e aí é que tem aquele ressentimento que aconteceu na eleição né depois da eleição é direita e aproveitou e acabou zombando ele tá então fala aqui assim exatamente como é que é a questão é porque realmente quem foi realmente ali foi a galera do meu filho que a direita fala tanto mas é aquela situação tô falando da situação dos vídeos lá tá como é que é assim de verdade assim cara então assim saber o que é de verdade eu não tava lá para dizer mas dá para a gente ter alguma alguma noção é eu comentei isso e acho que foi ontem de ontem eu chamei um amigo meu aqui de santos que tava lá ajudando Gabriel Barreto é que é ele foi foi oficial né é tenente da reserva e tava lá ajudando cara aquela galera que tá ali é recruta né e recruta não sabe nada recruta não sabe porra nenhuma é recruta ou até conscrito ou seja nem recruta o cara é um cara que se inscreveu foi ali selecionado tá prestando serviço militar dele obrigatório então a molecada chega ali no ano que completa 19 anos não sabe nada tem menos habilidade do que do que qualquer pescador do que qualquer remador do que qualquer surfista é do que qualquer qualquer coisa e aí sei lá cara alguém pega e bota essa molecada só tem uns caras e fala ó vai lá vocês vão ajudar lá e bota lá três caminhão à disposição da defesa civil cara defesa civil também é meia boca para caramba não tem uma uma não tem um treinamento adequado para lidar com tragédia desse dessa magnitude e fica essa bagunça e aí onde é que tá o problema é que tá o exagero exagero é quando você vê lá um aquela molecada remando naquela naquela embarcação que nem é uma embarcação né depois eu fui entender melhor o que que era chama portada de ponte né um equipamento para apoiar para você fazer uma ponte e ou seja não é nem para remar e os caras tava ali dando mó gás remando no negócio que não tem quilo é que é uma bosta para remar e as pessoas olha caraca lá o cara do Pedalinho tá indo mais rápido e porra é óbvio que o Pedalinho vai ser vai ser mais rápido né olha olha a hidrodinâmica do Pedalinho então eu não entendo de engenharia de engenharia militar mas de hidrodinâmica de prancha né de de flutuantes de embarcações em alguma coisa então aquele Pedalinho anda bem para caralho e aquela aquele negócio aqui nem é uma embarcação uma banheira porcaria né aí os caras lá os caras não sabe nem remar cara eu tenho certeza que e eu não tô falando isso para defender o exército não não tô aqui fazendo problema para militar nada disso eu tô aqui tentando trazer um senso de proporções para as críticas para as pessoas não se confundirem porque pensa bem a maioria das pessoas que criticaram aquilo não remariam melhor naquele barquinho naquela porra não remariam melhor né então é fácil a gente tirar onda fazer meme até acho que o meme é válido até acho que tirar onda é válido mas a gente percebe que as pessoas começam a levar a sério uma coisa eu pegar aqui de fazer uma piada ok piada até o faço eu acho justo fazer piada com algo que é digno de piada por mais que seja o momento de sofrimento agora as pessoas começam a fazer questionamento já imagina na guerra eu vou caralho mas esses caras são recrutas porra eles não vão para guerra eles ficam no quartel fazendo manutenção de quartel limpando arma arrumando viatura né limpando tudo cara imagina manter um quartel é difícil para caramba o quarto é enorme a limpeza é dura de se fazer então o pessoal tira sarro mas enfim começa a ter uma alteração no senso de proporções e qual é a minha o meu receio é que você começa a ter uma massa muito grande de pessoas fazendo uma crítica que é indevida a crítica justas a se fazer o gabriel tava tava comigo ontem aqui no canal ele tava comentando que por exemplo é onde que estava o material top da marinha porque certas forças especiais não foram convocadas a crítica justas para se fazer é como é que o comando da brigada ou do batalhão a ou b autorizou mandar para lá recruta sem nenhum tipo de planejamento os caras atolam dois caminhões lá e ficam pendurados iguais idiota passando vergonha né então assim há questionamento justos a se fazer agora aquela molecada que dirige o caminhão cara a maioria é soldado raso no máximo um cabo entendeu assim galera que não tem preparo ninguém ali vai para a guerra né se você vê os caras tudo com a farda meio frouxa até às vezes então recruta pô né tem que ter dó daquelas pessoas porque é como o gabriel comentou comigo ontem 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 anteontem tô perdido no tempo já ele falando que cara a maioria daquela galera dali é galera que também perdeu tudo que tem família que também perdeu tudo que morreu parente e no entanto eles estão sendo destacados então ali a serviço sendo colocados ali então a galera tá uma um certo um certo setor da direita parte motivo de crítica que eu acho que que não tem sentido que é uma crítica injusta e que ridiculariza as próprias pessoas da da direita né nossas não quer dizer que tem ridicularizadas mas vão falando um monte de besteira por sei lá né qualquer motivo que seja tá no recalque militar e malancia porque sei lá acreditou que os caras iam lá da fazer artigo 142 GLO chamar nova eleição então tem um pouco disso mas enfim se você faz que as críticas são injustas depois sua opinião é descredibilizada e você não reclama esse aqui é o ponto né daí que eu tento trazer esse processo de proporções eu fico impressionado que quase sempre que eu trago isso aparece lá uma segura dizendo que eu tô passando pano para os militares passando pano para não sei quem eu vou passar para o Lula eu falo porra analfabetismo tá foda ele não é uma exclusividade do pessoal de mas a esquerda né aí teria o que eu acho que deixa as pessoas sem capacidade de entender um texto é é a histeria é ler as coisas e usar as coisas como palavra gatilho em vez de parar para entender e quando a gente não para para entender a gente vira massa de manobra de quem desperta gatilho na gente e isso é a parte que eu acho ruim do ambiente de polarização